Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma colheita aqui de mel de borá, aqui no Meliponário Mel Mágico e vocês vão acompanhar a coleta do mel, é um mel muito gostoso, um mel com sabor de queijo, um azedinho mas um mel muito bom, vamos fazer a coleta aqui, vou tentar tirar a tampa aqui e vamos dar uma olhada como que está essa melgueira aqui, já rompeu alguns potes aqui, mas tem muito pólen e pouco mel as abelhas hoje, elas resolveram produzir mais pólen do que mel Então, vou tentar colher um pouquinho aqui, vamos ver como que sai é que está com muita florada e estão buscando muito pólen esses dias agora Lembrando que ela tem uma melgueira aqui embaixo também, a gente não retira Olha a cor desse mel, que bonito e não retira e não retira e não retira Vamos lá. Tá precisando nem colocar outra melgueira aqui, porque essa aqui tá cheia e já não tá tendo quase espaço aqui pra elas fazerem mais potinhos. Tem uma cera mais dura. Tchau. 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 Lembrando que elas estão começando a fazer mel agora, tá com muita florada. A gente vai colher esse aqui pra elas encherem esses potinhos aqui. Rapidinho elas vão encher. Tchau. 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 Esse é um pote bem grande, olha. Alguns potes aqui que são bem grandes ou menores. A gente vai fazer um pote bem grande, olha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu mágico.